Ah, no avião assenta a pampa Todo mundo sabe o dia Paulinho colocando o fone aqui Meu Paulinho corintiano Chegou aí pro hospital essa semana, né Paulinho? Mas me fartei O que aconteceu, cara? Mas me ligou hoje de novo Falta de ar O que aconteceu, cara? Falta de ar Mas por quê? Assiste o próximo jogo com a camisa Você ficou rezando pra eu pôr a camisa? Você até colocou, tirou a camisa Foi o Paulinho que aconteceu, Paulinho Que o Paulinho, cara, chegou e foi Isso é corintiano Roxo mesmo Passou mal, foi pro hospital Mas não foi dessa vez, tá Paulinho? Da próxima foto lá O sol rachando Aqui não saio Achei meu carro E o celular E o celular E o celular E o mulher da porra Mas se vai dar a minha vida Mas deixa pra ela Subir a carinha da terra E o celular não E o celular da porra Olha a sentadinha dela Muito gostazinha Ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela Olha a sentadinha dela O celular não E o celular não E o celular não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL